Estamos de volta aqui com o Carnaval da UES. Está muito lindo o desfile e hoje está uma noite muito gostosa. Está um brilho fora do comum, né? Todos os que estão aqui presentes estão levantando e vibrando muito. E eu estou aqui com a Rosane, destaque aqui. Então, com a Rosane. Boa noite, Rosane! Fala um pouquinho como foi o desfile. É a sua primeira vez? Isso! Boa noite, tudo bem? É a primeira vez que eu estou desfilando. Eu amei, eu adorei. É uma escola boa, né? Ah, tá! Desculpa! É uma escola boa, cheia de energia. O pessoal é nota mil. E o que falar, né? Vamos ver se eu volto mais vezes, né? Porque eu gostei muito, adorei sair. Nunca saí no carro a primeira vez, né? Eu sempre saio de coordenadora de outra alas. E hoje eu saí de... A convite da minha comadre, Vanessa Silva, né? E ela me convidou. Então, hoje eu estou aqui, prestigiar na escola, né? Fazendo o melhor que a gente pode. E vamos ver se vai, né? Eu tenho certeza que você deu muita sorte para essa escola. O desfile foi muito bonito. O tema tratado foi sobre o Pantanal, que é um tema muito importante. É muito bacana passar toda essa informação para quem está assistindo ou para o público. E vocês estão de parabéns. Muito obrigada, viu, Ana? Muito obrigada. Muito obrigada a todos. E agradeço pela oportunidade. Tem muito carnaval. Até daqui a pouco. Easy Channel. Obrigada.